O recalcada, cheia de marra Te aturar eu não sou obrigada Quando meu bloco passar, abre espaço Tira esse teu sorrisinho da cara Você me inveja, mas não me afeta Ser que nem eu sempre foi tua meta O choro é livre, fica à vontade A Marcele vai e manda pra elas Eu sei que a minha beleza te mata Eu sei que o meu estilo te mata Não posso fazer nada, chora que hidrata Não posso fazer nada, chora que hidrata Eu sei que a minha beleza te mata Eu sei que o meu estilo te mata Não posso fazer nada, chora que hidrata Não posso fazer nada Falta de aviso não foi, gata Chora que hidrata O recalcada, cheia de marra Te aturar eu não sou obrigada Quando meu bloco passar, abre espaço Tira esse teu sorrisinho da cara Você me inveja, mas não me afeta Ser que nem eu sempre foi tua meta O choro é livre, fica à vontade A Marcele vai e manda pra elas Eu sei que a minha beleza te mata Eu sei que a minha beleza te mata Eu sei que o meu estilo te mata Não posso fazer nada, chora que hidrata Não posso fazer nada, chora que hidrata Falta de aviso não foi, gata Tchau, tchau, tchau